Disciplina moral rigorosa, onde nada que eles amam pode estar fora do Dharma, nada que eles queiram pode estar fora do Dharma, nem um milímetro. Paciência infinita, de tal maneira que são capazes de esperar por todos os seres. Nós vamos ver que a fundação desses quatro votos, a criação desses votos, vem de uma escola que pertence ao budismo Mahayana. O budismo Mahayana, o grande veículo, a grande tônica dele é a compaixão. Ele se baseia em uma frase, que supostamente teria sido de Siddhartha Gautama, o Buda, que antes de entrar no Nirvana, ele teria dito, eu não descansarei enquanto não vira as costas do último dos homens penetrando no Nirvana. Mas imagina, um ser que diz isso significa que o último vai ser ele. Ele está comprometido até com o último dos mortais. Portanto, um bodhisattva que aspira à existência de um Buda tem esse voto. É entrega total, é paciência infinita até o último dos seres, compromisso com o karma, que é até o último dos seres. E aí, dentro da Mahayana, nasce aquela frase, que talvez você já tenha ouvido falar, de que quando alguém cai num abismo, algo meu cai junto. E quando alguém se eleva aos céus, algo meu também se eleva com ele. Imaginem o cidadão mais torpe que existe, um bandido, um psicopata, que comete um crime horrendo, cai num abismo de dor e de ignorância profunda. Isso deveria doer em todos os seres humanos, por uma parte de nós, que é a nossa família. Deveria provocar uma compaixão que doesse em cada célula nossa. Não deveríamos ter ódio, deveríamos ter compaixão. Porque é uma parte de nossa família que vai ter que ser resgatado. Um bodhisattva, quando sabe que um ser humano caiu, uma dor intensa para ele. Ele sabe que ele vai ter que descer até esse abismo e ajudar a resgatar esse ser. E não o desistirá antes que o último esteja resgatado. E isso faz parte do código dos bodhisattvas. E isso faz parte do código dos próprios. E isso faz parte do código dos próprios. E aí E aí